Música Estamos de volta com o nosso programa e nesse bloco você vai aprender a fazer uma maquiagem lindíssima, super colorida, que está fazendo o maior sucesso no mundo fashion. Confiram agora com a maquiadora Aira. Música Olá Keila, hoje eu estou aqui para apresentar a maquiagem Color Block, que é o que todo mundo está pedindo, é a sensação de que eu estou fazendo. A sensação do momento, embora nós já estamos iniciando a estação de inverno, mas ela ainda está em alta. Eu vou fazer um olho na Letícia para vocês verem como é fácil, legal, divertido, trabalhar com várias cores ao mesmo tempo. Estou usando um verde no canto dos olhos, sempre o canto dos olhos mais escuros. Aqui eu estou usando um uva, que depois também pode colocar um cantinho um pouco mais preto, na hora de esfumar, de espalhar. Eu gosto de usar na pálpebra, na parte inferior, a gente sempre colocar um pouquinho de pó, para se caso ocorra de cair um pouquinho de sombra nessa região, a gente não perder, olha para cima, o trabalho que a gente fez na pele anteriormente, tá? E finalizando a maquiagem é só você limpar, que não vai ficar nenhum resíduo. E a gente vai unindo as cores. A gente ilumina a pálpebra superior, pertinho da sobrancelha, e finalizar o olho. Aqui está um olho de Color Block. Agora nós vamos finalizar fazendo outro olho, e depois a aplicação dos cílios. Bom, nós estamos finalizando o outro olho da Letícia, e agora nós vamos colocar os cílios postiços, que é um acabamento que fica maravilhoso. Temos que ter uns segundos para que os cílios fiquem colados com perfeição. Agora nós vamos colocar no outro olho. Bom, os cílios que eu coloquei na Letícia já estão sequinhos. Nós fizemos um delineador, eu uso um delineador em gel, que a durabilidade dele é maior. Essa maquiagem tem uma duração de no mínimo 12 horas. E agora nós vamos finalizar com máscara para cílios. Hoje a gente vai usar uma máscara roxa, levemente azulada, roxa, com uma preta. Na parte inferior a gente vai passar a preta. Então vocês vão ver que legal o efeito que ela dá. Sempre de baixo para cima, porque aí você consegue levantar os cílios postiços. E agora a gente vai fazer no outro. Nós terminamos a máscara para cílios, como eu já havia falado. Levemente azulada, roxa. E agora nós finalizamos, olha para cima, Letícia, com um lápis azul. Como nós estamos trabalhando com maquiagem color block, que são as misturas de cores, vibrantes, então eu optei por um lápis azul. Um leve blush, nada daquela coisa muito marcada. Batom. Sempre que nós trabalhamos com a maquiagem muito colorida, uma maquiagem mais carregada nos olhos, eu prefiro uma boca mais suave. Sem muita marcação no lábio, que é uma coisa moderna, estilo passarela. Não se usa aquela boca com lápis contornado, marcado. E eu uso um pó fixador nos lábios, que tem me ajudado bastante. A maquiagem tem ganhado grandes aliados. Um deles é esse pozinho que ajuda a fixar. E para a gente encerrar, eu gosto de usar um fixador. Fecha os olhos sem apertar. Estamos encerrando, tá? Então essa é a minha dica de maquiagem color block para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada, Keila, pela oportunidade. Um grande beijo. Ah, era com uma maquiagem dessa, não precisa nem caprichar muito na roupa, né, pessoal? Um pretinho básico já vai ficar lindo, porque é tão colorida e tão bonita, né? Mas agora estou recebendo aqui nos nossos estúdios a psicóloga Miriam Prosdócemi. Tudo bem, Miriam? Tudo bem. Miriam, eu achei super interessante esse tema. Nós vamos falar hoje sobre psicodrama. Isso. O que é psicodrama, Miriam? Tá. Então assim, primeiramente eu agradeço o convite. Gostei muito, estou gostando de estar aqui. É uma técnica dentro das técnicas de psicoterapia, né, que elas ajudam assim, em questões específicas de patologia, ajudam no simples desempenho de papéis, né, no aperfeiçoamento pessoal. Ela, a princípio, foi criada a partir de técnicas do teatro, né, então assim, na sua aplicação a gente usa recursos do teatro, dramatização, troca de papéis, inversão. E a psicodrama, o que seria de diferente da terapia, no caso? Terapia em si, assim, as psicoterapias são várias abordagens, né, existem várias abordagens psicoterapicas. A mais conhecida é a psicanálise, né, aí tem a terapia analítica junguiana, raixiniana, terapia cognitivo-comportamental, que é a mais comentada no momento, né, e o psicodrama é uma delas, né, ela não é tão famosa quanto a psicanálise, né, acho que assim, a psicanálise foi a que ficou mais conhecida, mas ela é uma técnica de grande aplicabilidade prática. Perfeito, doutora. Nosso tempo agora tá se esgotando, mas eu gostaria de agradecer a sua presença. Tá ficando o telefone agora, pessoal, no ar, é o telefone da doutora. Maiores informações, só entrar em contato, né? Sim. E eu espero você mais vezes aqui, pra tirar mais dúvidas da gente e do pessoal do Arte Fácil. Muito obrigada, viu, doutora? Obrigada a vocês. A gente vai pro intervalo rapidinho e daqui a pouquinho a gente tá de volta. A gente vai pro intervalo rapidinho e daqui a pouquinho a gente tá de volta. A gente vai pro intervalo rapidinho e daqui a pouquinho a gente tá de volta.